O tema da palestra que havia sido me designado, que era a questão da convergência e telefonia, na verdade eu resolvi fazer uma pequena alteração, uma vez que como todos nós sabemos, a telefonia convencional sobre redes de banda larga e IP deixam de ser coisas sobre a futurologia, passam a ser realidades absolutamente comezinhas, todos nós mais cedo ou mais tarde estaremos fazendo isto. Voz será apenas mais uma das aplicações, aliás uma aplicação tradicional conhecida que todos nós teremos em nossas redes. É um prazer aqui estar nesse painel que pela denominação eu entendo que é o Extra Large, esse XL deve significar isso, deve ser o painel de banda larga da Telebrasil. Obrigado Alexandre. E o wireless, bem, vamos então dar o tema da minha palestra, eu gostaria de provocar um pouquinho a audiência aqui e tentar enveredar um pouco a nossa conversa sobre a questão de quais são os ambientes e aplicações que necessitarão um novo pensar sobre a internet. A internet ao mesmo tempo é tudo e ao mesmo tempo é nada. A internet, como todo mundo sabe, é uma rede, mas é também um protocolo, é sobretudo um protocolo de integração de redes. E portanto, sobre ela se pode fazer uma quantidade enorme de coisas, inclusive todas as coisas que o mundo civilizado veio fazendo até hoje. Então se trata agora de redescobrir quais são as coisas que o mundo faz, de que maneira as faz e de que maneira a rede poderá auxiliar neste processo. Bom, deixa eu começar um pouquinho, só para posicionar, tenha um pouco de paciência comigo, vou contar para vocês quem é a Globo Cabo. A Globo Cabo é a maior operadora de sistemas múltiplos de TV por assinatura no Brasil, com mais de 25 mil quilômetros de rede instalada, todas elas construídas nos últimos 3, 4 anos, todas elas um híbrido de fibra e coaxial. Nós temos ao todo 19 operações espalhadas pelo Brasil, sendo que majoritariamente concentradas lá no Triângulo Dourado, São Paulo, Rio, Minas Gerais, cobrindo também Brasília, Goiás, Mato Grosso. O que, vamos dizer, as nossas concessões acabam cumprindo quase 64% do PIB brasileiro. Nós temos concessões sobre aproximadamente 8 milhões de residências com TV. Desses 8 milhões com residências com TV, nós cobrimos 5 milhões com as nossas redes de cabo. E hoje temos 1 milhão de assinantes. Por que não cobrimos os 100% até hoje? Porque, em larga maioria, esses lares que nós não cabíamos até hoje, são lares de renda per capita e renda familiar tão baixa que é muito difícil rentabilizar esse serviço, mesmo a médio prazo. Então, se vocês olharem, por exemplo, qual é a distribuição de renda nos 5 milhões de lares que nós passamos, vocês vão observar que cerca de 45 dos lares pelos quais os nossos cabos passam, são lares de extração A e B, o que certamente não corresponde à média brasileira. A média brasileira seriam aqueles 8 milhões de lares, dos quais 3 nós não cabiamos. Desses 5 milhões de lares cabiados, são hoje, nossos clientes, 1 milhão. E vocês vão observar que cerca de 85% dos nossos clientes, deste milhão de clientes, são de extração A e B. Tanto isso é verdade que as nossas pesquisas internas, por exemplo, demonstram que mais de 70 a 75% de todos os lares que são nossos clientes hoje, tem pelo menos um computador em casa. Mais de 25% tem pelo menos dois computadores em casa. Mais de 55% já estão conectados online. O que é muito superior à média americana, por exemplo. Então é como se a gente tivesse o 8 milhões que são o Brasil, o 5 milhões que seria uma Grécia ou uma Espanha, e esse 1 milhão que é alguma coisa como uma Suécia ou uma Finlândia, algo desse tipo. Bom, nós conseguimos construir em cima disso um negócio extremamente rentável e atraente. Estivemos durante praticamente os últimos dois anos com uma base estável de 1 milhão de clientes. Por que que esta base ficou instável em 1 milhão de clientes? Em primeiro lugar, nos primeiros quatro trimestres aqui demonstrados, nós forçadamente fizemos uma readequação da nossa base de clientes. Por que que fizemos essa readequação? Porque na ânsia de conquistar mercado, todos os operadores de TV por assinatura, e principalmente aqueles que nós compramos e fomos consolidando, foram trazendo para dentro uma base de clientes que a rigor não tinha capacidade de pagamento. Então nós fizemos todo um trabalho para corrigir, vamos dizer, as distorções comerciais que nós tínhamos na nossa base. Quando estávamos preparados para crescer aqui no finalzinho de 1998, tivemos aquela grata surpresa da crise russa, e finalmente a crise brasileira em mais ou menos fevereiro de 1999. O que fez com que a gente passasse o ano de 99 todinho, como aquele passarinho na muda que não pia, tentando basicamente levar o barco sem tropeçar, e só no finalzinho de 1999 voltamos a crescer e continuamos crescendo de uma maneira bastante saudável este ano. Então esta curva amarela mostrava uma empresa que lá em mais ou menos o primeiro trimestre de 1999, tinha um churn, uma taxa de rotatividade de 44%, ou seja, praticamente a cada dois anos a gente tinha que estar trocando uma base inteira de assinantes. Isto não é maneira de estocar uma empresa. Nós viemos, já no exercício do primeiro ano de correção de rumo, baixamos isso para 18% e hoje, como vocês veem, nós estamos com uma taxa de rotatividade de 12%. Isso se compara, por exemplo, com uma média americana que é da ordem de 23%. Então hoje nós temos uma base de clientes muito mais fiel, muito mais satisfeita do que a base americana. O nosso ticket médio que estava na ordem de R$ 29,00 aqui atrás, hoje já bate a caixa dos R$ 64,00 e continua crescendo. Bom, por que a gente conseguiu fazer isso? O que é que o nosso cliente está comprando? E aí vocês me desculpem, vai entrar... Seja bem-vindo! A NET agradece a oportunidade de mostrar a nossa receita de sucesso. A NET tem sempre um bom programa. Fique de olho, você vai gostar! A NET, A NET, A NET, A NET... A NET, A NET... A NET, A NET... A NET... Bem, quando você compra TV por assinatura, vocês como consumidores, o que vocês estão comprando não é uma conexão de TV por assinatura. O que vocês compram é esta emoção que vocês acabaram de ver. Esses beijos trocados, essa ação de alta adrenalina, é isso que as pessoas compram. É drama, é futebol, isto é que as pessoas estão indo atrás. Então, quando se fala em TV por assinatura, se confunde muito o que a gente pode chamar de um serviço básico de entrega de conexão e em cima dele o que a gente pode chamar da aplicação TV por assinatura. Esses dois produtos são um só e em todo lugar do mundo, ninguém compra uma conexão de Time Warner Cable, ou uma conexão de TCI, ou uma conexão de Telewest na Inglaterra, ou uma conexão multicanal na Argentina. Você compra o produto que te emociona, aquele produto que faz você sonhar, imaginar coisas, desejar coisas. Você vende, na verdade, um sonho. Mas, à medida que a gente vai progredindo, há que se adicionar a uma empresa de TV a cabo algo que vá além disso. Por quê? Porque uma rede de TV a cabo, uma rede de banda larga, se presta a muitos outros serviços do que simplesmente a TV por assinatura. A Anatel, em novembro do ano passado, definiu um novo tipo de prestação de serviço estendido à prestação de serviço de TV por assinatura, que é o serviço de conexão digital em banda larga, através do qual a rede de cabos da empresa de cabo chega à casa do indivíduo, onde, eventualmente, há uma TV instalada, se faz um split desse cabo, se desvia esse cabo, ele é conectado a um cable modem e esse cable modem a um computador. Este serviço de conexão entre o computador e o roteador principal, a central digital da empresa de cabos, é prestado em regime de exclusividade pela operadora de cabo. Entretanto, a Anatel ouve por bem, para compensar este regime de exclusividade, oferecer a oportunidade a todos aqueles que quisessem prestar serviço a estes mesmos assinantes, ofertou a eles a faculdade de, em negociando com a operadora de cabo, terem a possibilidade de prestar os seus serviços através da interconexão IP entre os seus roteadores e os roteadores da empresa de cabo. Assim, nós lançamos o nosso serviço virtual, que eu vou estar começando a comentar daqui a pouco, com uma série de parceiros que estão aí colocados. Seja parceiros que jogam o nosso usuário na internet ampla, seja porque eles estão agregando nesse processo uma série de serviços e conteúdos. Ou mesmo parceiros locais, como é o caso, por exemplo, de um banco, que pode atender a pessoa dentro da circunscrição da própria área de concessão, sem ter que necessariamente sair até a internet e voltar. Então, você tem essa categoria de provedores de serviço valor adicionado, que podem ser empresas que lançam a aplicação à internet, ou agregam serviços e conteúdos percebidos como de valor pelo assinante, ou são provedores locais de conteúdos e serviços. Nós lançamos o serviço virtual, e aqui vai mais uma mensagem ao nosso consumidor sobre o que é o virtual. Depois de revolucionar a transmissão de programas de televisão, a NET apresenta o VIRTUA, uma evolução da tecnologia do cabo. A mesma rede de cabos usada para TV por assinatura, vai poder disponibilizar serviços de acesso de alta velocidade. Isso porque as redes de cabo da NET já foram planejadas e construídas com a mais avançada tecnologia, que permite a implantação de futuros serviços. Dados, sons e imagens vão trafegar pelos cabos das operadoras para a residência do assinante e vice-versa. A ativação desta bidirecionalidade torna a rede de cabos uma rede de acesso IP. Assim, cada operadora da NET vai poder oferecer inúmeros serviços interativos. Um exemplo desses novos serviços de valor adicionado é o acesso à internet. Fazendo uso exclusivo da rede de cabos, o usuário, sem utilizar a linha telefônica, vai poder acessar a internet muito mais rapidamente. Para acessar esses novos serviços de banda larga, o usuário deve conectar ao seu computador um cable modem. São inúmeras as vantagens do Virtua. Conexão contínua. Através de seu computador, o usuário tem acesso instantâneo a sites, pode checar mails ou participar de chats. Liberação da linha telefônica, já que é a rede de cabos que é utilizada para os novos serviços. Com o Virtua, computador e TV podem estar sendo utilizados ao mesmo tempo, sem interferências. Velocidade. Além de permitir acesso de alta velocidade à internet, outros serviços de telecomunicações com tecnologia digital poderão ser disponibilizados no futuro, como transmissão de dados e telefonia. Interatividade. O usuário passa a interagir em tempo real, devido à rapidez no envio e na recepção dos sinais e a bidirecionalidade dos cabos. Um bom exemplo disso são os serviços de videoconferência. Com o Virtua, o cabo ganha uma nova dimensão, trazendo mais entretenimento, informação e uma gama infinita de serviços. O Virtua representa o padrão tecnológico do século XXI. Um padrão que já se prepara para a transmissão digital da programação televisiva, através da HDTV, Interat TV e Web TV. Virtua, a sua melhor opção de acesso. Porque o futuro já escolheu o seu padrão tecnológico. Bem, esse é o Virtua. E o Virtua, como vocês veem, nós estamos lançando um serviço que agrega três ou quatro grandes funcionalidades ao usuário. A primeira delas que o usuário entende rapidamente é a questão da velocidade, né? Todos nós passamos por aquela situação que você vai, tenta conectar, dá o enter, não sei o que, vai tomar um cafezinho, vê se aconteceu ou não aconteceu, e eventualmente a gente perde a paciência e dá vontade de jogar o computador pela janela. Quer dizer, entregar velocidade é uma coisa que as pessoas, o mercado entende claramente o que é e não necessita de explicação. Entretanto, nós acreditamos que existe uma segunda vantagem, que é uma vantagem realmente transformadora. Que é a questão da conexão contínua. A conexão contínua muda o hábito das pessoas. O exemplo mais trivial que eu costumo dar seguidas vezes, é, por exemplo, aquela situação em que você está em casa num fim de semana e você quer consultar, quer saber em que cinema está passando um determinado filme. Todo mundo repete o mesmo ato várias vezes durante o ano, que é baixar, pegar o jornal, vai lá na página do caderno 2, ilustrado, o que quer que seja, entra naquela lista, procura, acha o que quer e vai assistir. Por que as pessoas não entram na internet para fazer esse tipo de coisa? Porque simplesmente o tempo de conexão, rezar para a conexão não cair e tudo isso, faz com que não haja nenhuma atratividade para um processo de busca que naturalmente é apoiado pelo computador. É muito mais fácil eu colocar o meu CEP, o filme que eu quero assistir e de repente, num processo de busca, eu ter todos os cinemas, locais, horários, estacionamento, restaurantes e várias outras coisas que eu gostaria de fazer. Inclusive com um tamanho de letra muito maior do que no jornal, que hoje eu já não consigo ler. Mas as pessoas não fazem isso porque a conexão não é contínua. Na medida em que ela for contínua, a internet deixará de fazer, vamos dizer, parte de certos momentos da vida das pessoas, para ser um companheiro absolutamente indispensável das pessoas. Quer dizer, em vez das pessoas terem aquele momento em que para tudo e vamos lá na internet, avisa para as crianças não fazerem barulho porque eu agora vou entrar na internet. Em vez de ter aquele momento crucial na vida das pessoas, simplesmente a internet está tão disponível quanto está o aparelho televisor, o micro-ondas, a geladeira e assim por diante. E na verdade, aquela rede que vem do mundo, entra na sua casa, permeia a sua casa, estará conectada a todos os aparelhos da sua casa. A sua vida dependerá da existência desta rede. Esta rede será tão fundamental daqui para frente, quanto a transformação que houve em primórdios do século passado, com água e esgoto. Num determinado momento da vida, as pessoas começaram a entender que iam ter que pagar para ter água e esgoto oferecido por um serviço público disponível. A internet, uma rede digital de banda larga, será o equivalente disso. Ninguém poderá, daqui a algum tempo, ter uma vida chamada civilizada sem uma conexão digital. E é esta transformação que nós estamos construindo. O Virto é oferecido com vários parceiros. Desde a data do lançamento, nós lançamos com pelo menos quatro, que são a UOL, a Terra Networks, a Matrix e a Globo.com. Evidente que o fator chave de sucesso para esta empreitada é que nós estamos dando opção, diversidade e conteúdo em banda larga para as pessoas. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, um exemplo do que a gente pode ver, ou poderá ver, é apenas o que eu vou mostrar aqui, vamos dizer, o primórdio do que estará acontecendo com internet em banda larga. Muitos de vocês já entraram em Globo.com e já viram algumas dessas coisas, mas eu faço questão apenas de demonstrar para onde isso está apontando. Por exemplo, no Globo.com, sempre aqui à direita e na parte superior, você tem uma versão em vídeo de qualquer assunto que está na forma tradicional de texto ou mesmo de foto. Então, por exemplo, se eu sou um fanático por esportes, repete-se o padrão e aqui do lado, por exemplo, eu tenho um vídeo sobre a vitória do Guga que arrasou o Ferreira. Certo? Então, essa experiência de integração entre texto, imagem, imagem e movimento e dar às pessoas a sensação de que elas, de foto, podem participar de algo mais amplo, de programarem o seu entretenimento e a sua educação, é algo novo que somente a banda larga vai trazer. Evidentemente que a telinha desse tamanho, ela foi feita assim, neste momento, por uma única razão, porque as redes são de banda muito estreitas. Quando você assiste isso, por exemplo, no Virtua, você pode assistir em tela inteira com uma definição muito melhor do que até o próprio aparelho de televisão. A mesma coisa, por exemplo, poderia acontecer, só voltando aqui um pouquinho, se, por exemplo, você entrasse, vamos dizer, em economia. Então, vocês lembram isso? Isso foi, quer dizer, evidentemente em CD eu não estou conectado em rede no momento, estou simulando uma navegação pela rede. E naquele dia tinha lá uma matéria sobre a fusão Brama-Antártica. E, de novo, eu quero, me interessei pelo tema, quero conhecê-lo um pouco mais. E entramos, por exemplo, com a imagem que tinha acabado de ser gravada meia hora atrás e foi ao ar na Rede Globo sobre a questão da Brama-Antártica. Lembra aquele dia que, enfim, teve uma lâmpada que caiu e a senhora deu um grito, etc. Bem, o que eu estou querendo mostrar aqui? Veja, você sai de um ambiente internet que simulou várias aplicações que nós já conhecíamos no passado, como, por exemplo, a aplicação do jornal, a aplicação da revista, e agora vamos evoluindo para alguma coisa muito parecida com a aplicação da televisão. Então nós vamos reconstruindo os serviços que já existiam, mas que são amplamente facilitados e revisitados com uma nova tecnologia. Isso nos lança sobre essa perspectiva que está colocada neste gráfico. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas se vocês pegarem o eixo vertical que mostra evoluções do que se pode fazer com a televisão, em que em um determinado momento você pode oferecer uma conexão, essa conexão pode virar uma TV paga, essa TV paga pode oferecer um serviço adicional um pouco mais complexo que exige algum nível de interatividade, que é o pay-per-view, posso evoluir para alguma coisa ainda mais complexa, que é um near video on demand, e posso evoluir para video on demand mesmo. Da mesma maneira, no eixo horizontal de interatividade, eu posso ser apenas um carrier, posso oferecer uma conexão ponto a ponto, posso oferecer uma conexão à internet e, portanto, ampliar as suas possibilidades, posso criar uma rede ponto-multiponto, posso entrar em telefonia, posso entrar em videoconferência, e esses dois movimentos acabam evoluindo para um novo conceito, que é o conceito de multimídia sob demanda. Isto é o negócio do futuro. Esta é a redefinição da indústria de TV a cabo em uma de suas vertentes, que é a vertente que cuida de entretenimento, informação e educação. Sobre este slide, eu gostaria de me deter um pouco. Eu aqui estou colocando à esquerda do gráfico o que eu estou chamando aqui de dois paradigmas. Um que é o paradigma do passado, com o qual nós convivemos até hoje, e outro é o paradigma do futuro, que é o a partir do qual começamos a andar hoje. O que era o paradigma do passado? O paradigma do passado era assim, olha, por exemplo, todas as redes criadas eram redes criadas com fins específicos, e portanto tecnológica, comercial, regulatoriamente, enfim, sobre vários aspectos, não poderiam ser integradas e não foram integradas. Como é o caso, por exemplo, da televisão sendo distribuída por transmissão over the air, em VHF, e a rede pública de telefonia. São duas redes criadas para fins específicos, pensadas para fins exclusivos, e portanto de difícil ou quase nenhuma interação. O ambiente de programação em cada uma dessas redes é absolutamente proprietário, o que quer dizer que altos custos, difícil escalabilidade, e mais uma vez, dificílima integração. Os terminais eram absolutamente estanques, então você tem um negócio chamado telefone, você tem um negócio chamado TV, eventualmente você tem um negócio chamado TC, que usando a mesma infraestrutura da rede telefônica, consegue fazer alguma coisa. Mas são equipamentos absolutamente estanques, inclusive na parte de conexão hardware, totalmente distintos um do outro. A consequência disso para o usuário é que o ambiente de experiência, de educação, informação e entretenimento, era um ambiente absolutamente segmentado, separado. Existe um momento em que você assiste televisão, existe um momento em que você senta no computador, existe um momento em que você usa o telefone. Essas coisas não se integram nem na experiência pessoal de cada um de nós. A capacidade de interatividade, dado tudo o que foi dito anteriormente, era baixa ou muito lenta ou nenhuma. E a abordagem do mercado, basicamente, era broadcast. Quer dizer, existe um centro que emana algum tipo de informação e se ele for competente, ganhará a audiência ou, como é que chama, o número de telespectadores, ou o número de assinantes de revistas, etc. e tal, que fará dele um meio bem sucedido. Mas não há nenhuma capacidade de permitir a adequação deste conteúdo de uma maneira constante a desejos individuais ou a desejos de grupos. Qual é o paradigma do futuro? O paradigma de futuro é você ter uma rede como é a rede de cabos. Uma rede híbrida de fibra e coaxial, com fibra até o nó, está certo? E esta rede é uma rede que foi pensada, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos por aqueles que a construíram assim no Brasil, como uma rede capaz de entregar todo e qualquer serviço, seja ele de voz, de imagem ou de dados. A rede é a mesma. Esta rede também é baseada em padrões. O padrão IP, por exemplo, que permitirá, e permite já hoje, a integração desses vários serviços. Portanto, eu posso não só usar a mesma rede para entregar vários serviços, mas posso integrar todos esses serviços. Como é que são os terminais, ou como é que serão os terminais do futuro? Todos os terminais serão IP-ready. Todos os terminais terão uma conexão IP. Isto valerá para o seu televisor do futuro, valerá para o seu PC do futuro, para a sua geladeira do futuro, para o seu micro-ondas do futuro, eventualmente até para a sua torradeira do futuro. Qualquer coisa dentro da sua casa estará ligada na rede, porque a rede fará daquele particular aparelho um uso melhor, mais barato, mais eficiente, mais interessante. Eu dei um exemplo, que não é meu, é um dos futurologos de plantão, que gosta daquela ideia de uma geladeira que tem um leitor de código de barros e que, portanto, sabe tudo o que você colocou na geladeira, sabe tudo o que você tirou da geladeira, tem uma política de administração de estoque mínimo, está conectada na internet e ordena diretamente ao supermercado. Se isto vai acontecer ou não, eu não sei. Mas, alguém vai fazer isso. Como é que vai ser a experiência do usuário neste mundo? A experiência será absolutamente transformadora em relação à maneira pela qual este mesmo usuário interage com esses vários domínios. Ela será absolutamente fluida e integrada. Vou dar um exemplo do que se pode pensar. Todo mundo, quando sai de casa, particularmente nas grandes cidades, como São Paulo, como Recife, como Rio de Janeiro, tem aquele grave problema de qual é o caminho que eu faço para ir para o escritório. Certo? Qual é a informação mais desejada naquele momento? É saber quais são as rotas que estão ocupadas. Você liga o rádio, e justo quando você já está no meio do congestionamento, é que você descobre que aquela rota estava congestionada. O ideal seria que, no momento que eu estou saindo de casa, eventualmente no meu WAP celular, que eu já terei programado no meu PC dentro de casa, estivesse me dando uma informação que eu acabei de ver no Globo News, quando eu estava assistindo no noticiário, tomando café para sair de casa. Então, essa experiência de que os meus gostos, os meus problemas, as minhas dificuldades, estão sendo administradas por alguém que transita entre as várias redes, e torna todo esse processo absolutamente transparente para mim, será fundamental na maneira pela qual a sociedade como um todo vai funcionar. A consequência disso também é que, se antes a gente não tinha interação, a interação daqui para frente será absolutamente online, absolutamente em tempo real. E nós teremos uma abordagem de conteúdos e de interação com o usuário, que não será o oposto do broadcast. Isso é uma balela, o broadcast não acaba, o broadcast se complementa por coisas como assuntos grupais, como comunidades, e por coisas que são absolutamente individuais. E de alguma forma, a rede e os provedores de serviço me ajudarão a construir essas inserções. Eu continuarei sendo brasileiro, continuarei gostando de futebol, mas em algum momento eu serei apenas corintiano, paulista, e essas coisas serão importantes para mim, como grupo, como indivíduo e como parte de uma nação mais ampla. Há que se destacar aqui que existirão e existem dois tipos de interatividade. Uma é a interatividade que acontece no PC. Que tipo de interatividade é essa? É aquela em que eu sento na frente do computador e eu quero fazer algumas coisas. Eu não sou provocado por terceiros. Se sou provocado, sou de maneira indireta pelos fenômenos sociais, pelas pessoas que eu conheço. Mas eu tomo a rédea do processo. É o que a gente chama de uma interatividade proativa. Existe um outro tipo de interatividade que é o que a gente chama da interatividade confinada, ou que os americanos resolveram denominar de wall garden, ou jardim cercado. Que tipo de interatividade é esta? É aquela interatividade do sujeito que senta, por exemplo, na frente do televisor, depois de um dia de intenso trabalho, ter ligado pra Anatel pra ver se a licença sai, se não sai, o banqueiro, não sei, aí ele chega lá, senta e fala a última coisa que ele quer fazer é interagir. Né? É, me manda uma novela, me mostra o jogo, me divirta. E se eventualmente eu puder escolher uma coisa aqui ou outra dentro disso, eu estarei fazendo. Mas no fundo, o que interessa pra todos nós, quando a gente entra por este mundo, é o número, né, de olhos que eu consigo conquistar pra aquela aplicação, aquele serviço, aquele conteúdo. É isto que traz valor econômico pra quem está provendo o serviço. O único problema dos olhos é que, por trás de olhos, infelizmente, há cérebros. E cérebros têm o seu próprio desígnio. Né? Eles querem fazer coisas que são, não necessariamente, o que você gostaria que eles estivessem fazendo. E, a despeito do que os futurologos possam dizer, existe, vamos dizer, o chamado lado direito e lado esquerdo do cérebro. Né? O lado direito do cérebro quer ser divertido, quer ser sossegado, quer ser acalmado, quer poder ir dormir em paz. E o lado esquerdo é aquele lado curioso que quer fazer as coisas, quer modificar o mundo, energizado, etc. Você tem, então, atitudes básicas que não têm nada a ver com a internet ou com o Gutenberg, ou o que quer que seja, tem a ver com o código genético da raça humana, que você tem momentos de atitude relaxada e você tem momentos de atitude engajada. Normalmente, tipicamente no mundo de hoje, é a TV que te relaxa e é o PC que te engaja. A fonte com quem você está conectada no momento relaxado é o chamado programador, né? E é o entertainer, o cara que te diverte. A fonte que te engaja é o produtor de informação, é o produtor de serviço. As reações típicas de quem está relaxado, eu quero sentir, eu quero me divertir, tá certo? Enquanto que do lado de cá, eu quero analisar, contar, decidir, investigar. Também quando eu estou relaxado e eu estou bem comigo mesmo, uma das coisas que eu quero é compartilhar essa sensação de bem-estar. Tipicamente, quando eu assisto televisão, eu quero dizer, desgraçado esse juiz, isso não era falta, imagina? Jogado absolutamente legal. E quero compartilhar esta reação com alguém. Quando eu estou na frente de uma tela, não existe nada, absolutamente nada, que mais me incomoda do que alguém olhando atrás do meu ombro o que está na minha tela. Aquela tela é minha e não é de mais ninguém. Esses tipos de atitude é que, na verdade, vão designar o tipo de aplicação que será bem ou mal sucedida na rede. Eu queria chamar a atenção aqui e vou, de novo, mostrar um pequeno vídeo para mostrar como a Globo, a TV Globo, já vem lidando com a questão da interatividade há muito tempo usando duas redes. Tem um somzinho aí para a gente? Pervemos o som. Acho que perdemos o som. Bom, vocês veem o que está aí? Deixa eu voltar um para trás e ver se eu consigo de novo. Vamos ver se a gente tem sorte. Mas vocês viram aí o que a gente está tentando mostrar para vocês? Que é o Você Decide. É um programa cujo formato hoje é exportado para cerca de 80 países no mundo e que, basicamente, vamos dizer, é o que a gente pode chamar de TV absolutamente interativa. Você mostra um drama com algum dilema moral a ser resolvido, a plateia vota e aquele final mais escolhido vai ao ar. Isso é um exemplo de TV interativa usando a rede VHF e a rede telefônica. Existe o número 0800 para a qual você liga. Aliás, cerca de 300 mil pessoas ligam a cada show do Você Decide para escolher esse tipo de coisa. Tenho a impressão que agora, inclusive, o meu computador travou. Maravilha. Fantástico. Vamos terminar aqui sem o computador. Existe uma outra aplicação, por exemplo, que todos vocês estão acostumados a fazer que é o Intercine. Todos, certos dias da semana, a Globo anuncia que amanhã você vai poder escolher entre dois ou três filmes e dá lá dois ou três números 0800 e aí, muito mais do que 300 mil pessoas ligam para escolher qual é o filme do dia seguinte. E aí, fartamente anunciado, você vai e assiste. Evidente que esta é uma aplicação antiga, baseada em duas redes, mas que pode ser fantasticamente inovada, revisitada e que amplia os horizontes de entretenimento em relação a como é a televisão convencional hoje, na hora em que eu puder fazer este pedido, este voto, pela rede de retorno do cabo. Por exemplo, ao invés de assistir o final que está todo mundo assistindo, eu posso assistir o final no qual eu votei. Ou até, quem sabe, eu possa assistir os dois finais. Ao invés de assistir o filme que está todo mundo assistindo, eu posso assistir o filme que a minha comunidade elegeu como o filme mais interessante para assistir. Não necessariamente o voto do Brasil representa o voto do Rio Grande do Sul ou de Pernambuco. Então, esses tipos de coisa é possível de ser feita quando você tem uma rede bidirecional de banda larga capaz de processar toda esta informação. Infelizmente, eu, de fato, aqui estou sem... Travou completamente agora, mas o que vocês iam ver aqui era aquele famoso filmezinho da... Ele é muito engraçado, a historinha dele era aquele caso, ele tem uma segunda mulher, tem os filhos, aí a primeira decide se ajuda ele a tomar conta dos filhos que ele tinha com a outra mulher e não sabia, essa coisa toda. Enfim, mas existem outras aplicações hoje bastante conhecidas também. Por exemplo, você está assistindo o jogo de futebol e você pode querer comprar a camisa do seu time. Ou você está assistindo o jogo de futebol e você gostaria de saber como é que são as estatísticas da partida, quantos chutes foram dados, e não esperar apenas quando o programador está disposto a te dar esta informação. Ou você quer acompanhar os outros resultados de outros jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou, enfim, uma série de outras coisas. Outros exemplos como o Marcelo Lacerda que deu, você está assistindo a uma novela e tem lá uma roupa bonita de uma artista qualquer e você gostaria de saber onde você poderia comprar uma roupa igual àquela e eventualmente até concluir a compra enquanto a novela está em curso. E assim por diante. Todas essas aplicações são aplicações do que a gente chama do walled garden. Quer dizer, é uma interação onde você vai fazendo coisas dentro de um ambiente definido, limitado e você está numa atitude mais relaxada, mais acomodada. Isto não quer dizer que você não possa vir a fazer algumas outras coisas como, por exemplo, navegar na web ou checar o seu e-mail. Há dúvidas reais se as pessoas de fato vão querer navegar na web sentado na sala com aparelho de TV e outras cinco pessoas olhando o que você está fazendo na tela. Sociologicamente e neurologicamente talvez não faça nenhum sentido esse tipo de aplicação a não ser como uma aplicação marginal. Entretanto, nós mesmos na Globo Cabo já a partir de julho vamos estar experimentando junto com a Microsoft em caráter de prioridade e sendo a primeira empresa no mundo a fazer isso a plataforma Microsoft TV que vai justamente entregar e integrar essas três coisas importantes da TV interativa digital. O que é isso? Em primeiro lugar é digital e na medida em que é digital você tem melhor qualidade de imagem melhor qualidade de som tem maior compressibilidade portanto você terá muito mais canais do que você tem hoje e você tem endereçabilidade ou seja cada indivíduo está recebendo aquela imagem como um endereço e portanto eu posso alterar aquela imagem ou aquele conteúdo a gosto e a desejo de cada um naquela ponta. Em segundo lugar é interativo quer dizer eu vou poder interagir com o programador ou com o anunciante daquela programação o que me permitirá expandir um pouquinho mais a minha experiência relaxada fazer algumas coisas extra e em terceiro lugar eu poderei fazer todas as atividades que normalmente eu faço quando eu me lanço na web checar e-mail ver um chat ir para algum site etc e tal a ver o quanto disso se vai consumir no ambiente televisivo bom o que eu quis aqui colocar para vocês é o seguinte não sei se é tv se é pc o que vai dominar quais são as mas uma coisa nós sabemos as pessoas hoje no Brasil passam cerca de seis horas e meia numa atitude relaxada em frente a um aparelho de televisão isto é algo que a despeito da internet estar crescendo vem crescendo e não diminuindo portanto é de se supor porque este ambiente relaxado terá novas e mais interessantes aplicações para o futuro e nós estamos cuidando disso via nossa plataforma de tv interativa digital da mesma forma que continuamos trabalhando junto àquelas atividades de busca de correr atrás da informação de se educar de fazer pesquisa através da nossa plataforma virtual de cable modem e evidentemente que uma preocupação muito grande que nós temos de facilitar a vida do usuário é na medida que eu resolvo em parte este lado de quando ele está sentado na frente do pc em parte este lado quando ele está sentado na frente do televisor como é que eu o sirvo quando ele não está em casa porque um dos grandes defeitos do cabo é que não dá para você pendurar o cabo no seu carro até dá mas vai fazer um estrago desgraçado então você precisa ter alguma outra coisa que seguramente é wireless e aí nós estamos começando agora a articular não necessariamente através de meios próprios como integrar este ambiente e torná-lo absolutamente seamless absolutamente sem tropeços e totalmente transparente para o nosso usuário infelizmente não pude apresentar todo o vídeo que eu queria apresentar e agradeço a vocês muito obrigado e agradeço a vocês e agradeço a vocês